E aí galera, bom, pra série de Mundo Naruto continuar, eu preciso que vocês venham aqui deixar o seu like. Esse vídeo aqui batendo 200 likes vai ter mais episódios de Mundo Naruto, então deixa o seu like aí, se inscreve no canal e fiquem com o vídeo aí porque tá muito da hora. Então é isso aí, fiquem com o vídeo e fui! Se eu não me engano aqui são algum tipo de experimento. Experimento? Experimento, pra quê? Bom, pra criar algum tipo de ser humano perfeito, alguma coisa desse tipo. Eu acho. Eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Pelo que dá pra perceber são duas cobras. E existe um modo sábio, uma transformação que se chama modo sábio da cobra, não é? É, eu já ouvi falar. Você se transforma meio que um parceiro das cobras e consegue invocar até mesmo elas. É isso mesmo. Só que, será que essa picada que eu levei tem algo a ver com isso? Afinal parece uma picada de cobra. Não sei, talvez seja uma cobra normal, né? Que deve ter bastante. Cobra com três dentes? Ah, sei lá. Tá bom, espera um pouco. Pelo que dá pra ver, aqueles caras ali são provavelmente aprendizes da cobra e não vão querer que a gente entre aqui. Se eles levaram mesmo ali, a gente tem que atacar eles de uma vez. Uhum, eles não parecem ser fortes. Acho que consegue atacar. Não é muito bom o que está falando. Ah, Tidori! Ah, zenga! Caramba, é sua nova técnica? Uhum. Ah, tudo bem. Vamos lá, vai! Ah! Toma! Ah, tá! Beleza. O primeiro já foi. Vamos, sensei! Vamos lá! Ah! Aqui? Caramba, boa, sensei! Bota um. Olha, pega ali atrás, tem mais! Fala, sensei, vamos ajudar o Benz, senão ele não vai conseguir sozinho. Uou! Caramba, o sensei é muito forte, cara! Uou! Toma! Boa! Eu disse, eles são bem fracos pra gente. Mas, caramba, mas de onde você tirou tanto poder, sensei? Eu sim fui forte. Caramba, você viu? Derubou um monte, de uma vez! Eu vi! Pera aí, seu poder não é normal, sensei. Tô falando sério. Você é um cara mais misterioso do que eu pensava. Eu ainda tô querendo saber quem é seu pai de verdade. É melhor vocês acharem que é o Itiraco. Vambora. O Itiraco? Não é possível. O Itiraco faz tudo de olhos fechados. É, isso é verdade. Bom, vambora. Olha, se a Lina estiver aqui, é bom que a gente dá um jeito nisso daqui. Pera aí, mas que cobra são essas? Não sei. Olha isso, parece que vem chakra envolvido com elas. Olha que bizarro. É mesmo. Olha, vamos tirar a Lina. É, vamos tirar a Lina daqui. Por favor, parem de emanar chakra pra todo lado. Senão eles vão perceber que a gente tá por aqui. Sharingan! Tá, a Lina tá lá dentro. E mais alguém também. Isso é ótimo, isso é ótimo! Ah, então vamos lá resgatar a Lina. Vai, vamos lá. Beleza. Ah, a Lina é você mesmo. Caraca. Como é bom te ver. É, o que aconteceu? Eu quero ver vocês. Ah, o cara... Eu sei que é se a Aranha e tal, mas... O cara que me trouxe pra cá, ele tava tipo assim, isso é uma distração. Eles queriam que vocês viessem. O quê? Por quê? Pera aí, como assim? Eles estão atrás de um corpo perfeito e acho que vocês têm. Hum? Como assim? Sim, sim. Você percebeu, não percebeu? É, eu percebi. E eu fui picado, ele me escolheu como corpo perfeito. Pera aí, isso pode ser bem ruim. Sei lá, a gente tá mandando pelo caminho ali. E parece que essa missão vai dar muito mais trabalho do que a gente pensava. Além da gente ter que ir pra Vila do Sol e entregar aquele presente, eu fui picado e parece que as coisas só vão piorar a partir daqui. Olha, eu vou precisar da ajuda de vocês. E essa caverna parece que vai ser mais longa do que pensávamos. Então vamos sair daqui enquanto há tempo, né? Porque se a gente enrolar muito tempo aqui, não vai adiantar nada. Ai, 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 caramba. O quê? A gente foi preso no modo sábio da cobra, agora ferrou de vez. É, e o que é isso? Tem tipo umas, sei lá, umas bolas vermelhas? Ah, isso não é nem o que importa agora, viu, Breno? Vou te falar a verdade. Como assim? Eu acho que tem um cara aqui bem pior do que isso. A gente tá no problemão. Um problema maior do que eu pensava. Sim. Ah, que dores. Ah, zingos. Eu não sei quem é, mas pelo que parece é um grande problema. Então vamos lá, Breno. Um, três, dois, um e toma essa. Ah, que? Não deu nada? A gente quebrou a parede, eu acho, só isso. Mas cadê ele? Ah, que bizarro, cara. Boa pergunta. Meninos, olha aí pra frente. É, tem uma continuação na caverna. Tá. Tá, tudo bem. Ah, ô, Breno. Hum? Eu acho que a gente deve continuar mesmo. Bom, pelo... Pelo visto não tem como voltar, né? Então acho bom a gente continuar pra achar outra saída, né? Tá, não tem ninguém aqui, pelo que eu tô vendo com o Sharingan. Ai, ai. Tá, agora a gente tem que procurar alguma coisa aqui, porque galera... Ah, tá, mas galera, agora a gente tem que achar a saída da caverna, né? Porque a gente... Cadê? Cadê todo mundo? Ah, que droga. Ah, isso tá bem estranho. Primeiro, aquela ilusão. Depois... Bom, a passarene se fechando. E agora se fechou pela segunda vez. Ah, a caverna tá querendo dividir a gente. Ainda mais com essa neblina aqui dentro. Não tem o menor sentido ter uma neblina dentro de uma caverna. Por que que isso acontece aqui? Bom, esse lugar é bem estranho. Ainda mais com aquilo que aconteceu com o Goten. Ele levou uma picada de cobra de... Calma, eu vi alguma coisa ali. Calma, eu tenho que investigar o que é aquilo. Ah, tá. É, eu tenho que ver que tinha alguma coisa ali. Olá. Ah, o que que é você? É você que tá fazendo todo mundo sumir? Por que você acha isso, garoto? Ah, primeiro que só tem eu e você aqui dentro. E todos os meus amigos fugiram daqui ou sumiram, sei lá. O que tá acontecendo com você? Porque são fracotes. Eu não tenho nada a ver com isso. Ou será que tenho? Só pode ter. Primeiro que seu jeito é muito estranho. Aqui é o lugar do serinho da cobra, né. E você, sei lá, você é meio estranho. Você é todo pálido. Tem um olho meio roxo e amarelo. Com certeza você tem alguma coisa a ver com isso. É, parabéns. Você acertou. Olha, eu não sei o que você quer, quarente, aqui. Só sei de uma coisa. Eu não vou deixar você acabar com todo mundo aqui. Eu não sei onde eles foram parar, mas com certeza eles vão aparecer e vão me ajudar a acabar com você. Seus amigos jamais virão aqui, garoto. Ah, eles vão vir. Eu vou destruir você. E vou achar a saída desse lugar. Vou resgatar meus amigos. E todo mundo vai sair daqui com vida. Você queira isso ou não. Ah, pronto. Agora, você não vai conseguir me vencer. Garoto, para você sair daqui, você precisa fazer um teste. Um teste? Exatamente. Se para sair daqui, você precisa me derrotar. Te derrotar vai ser bem fácil. Afinal, eu estou com o meu Ketsuro Gun ativado. Além disso, eu sou do Clão Uzumaki. Eu tenho muito chakra dentro de mim. Ou seja, eu vou acabar com você com o meu Azen Gun. Tente, garoto. Tente. Eu vou acabar com você. Ah, toma. Isso. Toma. Você é bem rápido. Afinal, sei lá, você parece que é meio cobra. Sei lá, você é difícil de acertar você. Você se esquiva muito. Está difícil, hein, garoto. Toma. Shinobi da folha. Shinobi da folha. Como você sabe que eu sou da folha? Eu vi a bandana dos outros que estavam junto com você. Ah, tá bom. E tinha a marca de Konoha. Ah, é, você está certo de uma coisa. Para eu chegar aqui, eu saí de Konoha. Mas eu não sou... Mas eu não sou... Bom, digamos que eu não sou um ninja de Konoha, que nem eles. Mas agora, eu vou acabar com você. Porque, por mais que eu não seria de Konoha, esse é o legado que eu estou levando junto comigo. Um ninja de Konoha. E eu vou acabar com você e ajudar meus amigos. Ah, toma. Droga. Hazengan. É, você parece o tipo que só fica desviando, né? Você não tenta me atacar. Desvia aqui isso aqui, então. Estou desviando. Você realmente acha que é uma shuriken tão fraca que nem a tua? Vai conseguir me acertar. Olha isso, o tanto que você errou. Eu tenho várias. Tá bom. Mas não vai ser o suficiente para me derrotar. Você ainda é muito... Ah, inferior a mim. Ah, toma. Vem. Toma. Vem. Toma isso, eu vou acabar com você. Você jamais vai conseguir. Eu vou. Afinal... Não vai não. Eu nunca desistirei. Alguém de Konoha, não. Eu nunca vou desistir. Esse é o meu jeito ninja. Alguém de Konoha, não. Por que você tem tanto contra Konoha assim? Essa vila é de vocês, garoto. Não presta. E por que não? Por que não? Você, eu, quando... Se você tivesse conhecido o mestre, você... O mestre? É, o mestre. Ah, que mestre é esse? É aquele cara que... Ah, eu sei lá. Ele fugiu muito rápido. Mas eu vi alguém ali na entrada dessa caverna. Tudo que você viu era um genjutsu. Um genjutsu? É. Calma, você lançou um genjutsu. Calma. Você lançou um genjutsu. Antes mesmo da nem te olhar pra você. Ah, o que você acha que nós somos? Ah, eu não sei o que você é. Mas com certeza você é muito estranho pra ser humano comum. Hum, tá bom. Então, como você disse, meu teste tem que acabar com você. E se esse é meu teste e só assim eu vou conseguir ver meus amigos. Bom, eu vou ser obrigado a acabar com você. Você queira ou não. Bom. Entende. Tá bom. Então, preste muita atenção. Eu vou ter que agora usar o meu poder do meu clã. Ah, agora vou ter que usar o Ketsurugami a favor. Ah, vai. Ah, toma isso. Eu acabei com ele. Eu consegui. Eu acabei com ele. Ah, esse meu olho é realmente muito poderoso. Ah, só que ele gasta bastante no meu chakra. Ainda bem que eu puxei um pouco da família da minha mãe. Ah, esse meu... Ah, esse meu... Ah, esse meu dojutsu é muito forte. Tá. Ah, mas ele me deixa muito cansado. Eu tenho que treinar mais dele. Mas, pelo visto, ele foi o suficiente pra acabar com aquele cara. Ou aquela... Sei lá o que era aquilo. Não parece ser muito humano comum. Tá. E agora? Ele falou que eu tinha que acabar o teste, né? Bom, eu derrotei ele. Que era esse o teste, né? Então... Ah, perfeito. Ah, a entrada tá aberta. Tá, agora eu vou sair daqui e encontrar o Goten, o Klaus e a Aline. Tá bom. Uh, eu espero encontrar ele. Que tudo dê certo. Que todos tenham pra estar nos seus testes. Tá bom. Vamos lá. Bora!